Avistei o rei na corte A raia na janela A matá-la na cozinha Fazendo os mandados dela Douro pintadinho Tomazzo 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 Na chegada desta casa levantei minha bandeira Brabo por questão presente, brabo por questão presente Viva a nação brasileira, brabo por questão presente Brabo por questão presente, viva a nação brasileira Música Se essa casa fosse minha, eu mandava lá via, eu mandava lá via Com uma pedra de diamante, com uma pedra de diamante, pra Maruja passear Com uma pedra de diamante, com uma pedra de diamante, pra Maruja passear Música Senhor é nossa amadinha, nós somos seus afiados Senhor é nossa amadinha, Senhor é nossa amadinha, nós somos seus afiados Música A dona da casa passa a morrer em seus cabelos Senhor é nossa amadinha, a dona da casa passa a morrer em seus cabelos Passa a morrer em seus cabelos Que do céu já vem caindo Que do céu já vem caindo Vem com de água e de cheiro Que do céu já vem caindo Que do céu já vem caindo Vem com de água e de cheiro Música O sol nasceu pela porta A lua pela janela A lua pela janela Foi como a Virgem Maria Foi como a Virgem Maria Foi como a Virgem Maria Deu a luz de todos Música Santo rei soubesse quando era o seu dia Eu só do rei soubesse quando era o seu dia Quando era o seu dia Descerá do céu da terra Descerá do céu da terra Com prazer e alegria Descerá do céu da terra Descerá do céu da terra Com prazer e alegria Descerá do céu da terra Descerá do céu da terra